Dar uma volta de limousine pela cidade, um passeio interessante, né? Quem se divertiu muito na semana passada com essa super ideia foram os clientes da Lilica e Tigor do Midway Mall. Nós acompanhamos o passeio dessa turminha. Hoje o nosso programa veio até a loja Lilica e Tigor para repercutir uma ação muito interessante, que fez o maior sucesso com as crianças. Eu estou aqui com a Mariana porque ela vai contar para a gente como foi que surgiu essa ideia de dar um dia de popstar para quem comprasse um look aqui na loja. Me conta, Mariana, como é que foi essa ação? Bom, Luiz, essa ação começou com o nosso franqueado do Rio de Janeiro, onde ele desenvolveu lá e deu tão certo que um dos nossos encontros ele passou para todos os franqueados do Brasil e nós estamos atuando com a campanha Aqui em Natal, onde o cliente, na hora que ele compra o look total, ele ganha o seu passeio de limousine junto com o acompanhante, que geralmente são seus pais. O bacana é que não tinha limousine aqui, vocês mandaram pegar em outro estado para poder realmente fazer valer a pena o passeio. Isso, a gente trouxe a limousine de Recife, que é bem legal, ela é preta, toda adesivada. Agora as crianças vão todas entusiasmadas, estão se sentindo realmente popstar, porque elas vão cheias de adereços. Eles se sentem realmente um popstar, um global, porque eles colocam os óculos, colocam o rabo de gato, então eles são acompanhados até a limousine por um segurança, a limousine é guiada por um chofé, dentro da limousine tem uma TV, que a gente coloca vídeos interativos para as crianças, e cheio de guloseimas. Mas fala um pouquinho da coleção, acho que você recebe periodicamente novas mercadorias, a loja está sempre com novidades? Isso, Luiz, a loja está sempre com novidades, periodicamente, semanalmente, a gente está sempre recebendo mercadoria nova, então as cores estão bem no color block, também seguindo a tendência do público adulto, que a Lilica também segue a tendência do color block, então as peças estão bem coloridas, conforto, qualidade, as crianças se sentem super confortáveis. E também tem os acessórios, está com o mais novo acessório, que são os óculos, tanto para os meninos quanto para as meninas, então eles amam, tem as bolsas, tem também a bolsa maternidade. A Lilica, ela sempre, sempre valoriza, o que diz respeito à novidade, tecnologia, os nossos produtos, o conforto, a atualidade, e a resposta é essa, a gente tem ações bem diferenciadas, aqui a gente vive a ação da limousine, o país inteiro adotou, a gente está trazendo, às vezes até limousines de outro estado, para comportar essa ação, para dar esse privilégio para o nosso cliente, então, esse lado lúdico é o sucesso, esse lado lúdico que faz a marca forte como ela é. Eu achei maravilhoso, é uma forma de trazer mais os clientes para a loja. Como é que está a expectativa para esse passeio de limousine? Muito ansiosa. Agora fica o convite para os clientes que ainda não vieram conhecer, a coleção Primavera Verão passar aqui na loja. Pois é, a coleção Primavera Verão Lelique e Pigo está linda, então venha nos visitar aqui na loja do segundo piso do Midway Mall.